Vamos falar agora também sobre exercício da cidadania. Você não votou no primeiro turno? Você pode votar no segundo turno, porque para a justiça eleitoral, cada turno é considerada uma eleição. Aliás, essa informação e muitas outras, você acompanha aqui também na TV Franca, que fez um trabalho de primeira linha durante a cobertura das eleições. Foi a TV que, de maneira inédita, realizou um debate com os deputados, candidatos a deputado estadual e federal. Lembrando que Franca conseguiu eleger dois deputados, a doutora Graciela, que foi reeleita, e o jovem Guilherme Cortes, que vão ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa. Infelizmente, a cidade fica sem deputado federal. Mas nós temos aí 194 mil francanos que foram às urnas no primeiro turno. E agora tem o segundo turno das eleições. É extremamente importante. Essas imagens aí foi do trabalho que nós fizemos durante o primeiro turno. Claro que você vai acompanhar a cobertura, vai acompanhar o dia a dia. No domingão, dia 30 de outubro, estaremos aqui ao vivo, trazendo boletins informativos durante todo o dia e, a partir das 5 horas da tarde, com as informações na marcha da apuração. Com o trabalho que você só acompanha com a equipe da TV Franca, no canal 23. Aliás, a segurança, ela também vai ser reforçada para este segundo turno. O ministro da Segurança também falou sobre este assunto. É o que a gente vê agora na tela do JR23. Todos terão acesso às urnas, todos terão acesso aos locais de votação. Vimos onde foram os problemas no primeiro turno. Estamos trabalhando para que estes problemas não ocorram no segundo turno. E a gente deixa um recado também para a população brasileira, que exerçam o seu direito livremente, porque nós estaremos com uma operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma grande operação, para evitar os crimes eleitorais. Boca de urna, compra de voto, o transporte irregular de eleitores, tudo isso estará sendo visto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de violação ao direito da pessoa de exercer o seu livre direito do voto.